O Cléber, o Golden que a gente tem, ele parece o Border Collie de manhã, porque de manhã ele fica numa preguiça, ele não quer fazer nada, ele fica com uma cara assim, dozeu, ele quer brincar. O Golden não é Border Collie e o Border Collie não é Golden. De manhã, preguiça não existe na vida do Border Collie. Isso é uma preguiça do Golden, porque a gente quer levar ele para a rua, fazer as coisas logo de manhã, e ele está assim, ou é cinco da manhã que ele está pilhado, aí você pede para ele ficar na boa, porque ainda não vamos levantar, mas depois ele dorme, e aí ele não quer sair na hora que você precisa estar no seu horário, que assim, vamos passear e fazer, aí ele vai com aquela cara de sono, aquela cara assim, desinteressado, não está nem aí para... Esses treinos mais legais são do meio do dia ou da noite, aí ele está no fim de tarde, mas de manhã em geral. Mas aí tem um pouco de relógio circadiano, tá? Do ciclo circadiano, aí a gente tem que dar uma olhada nisso. Mas não seria de manhã a maior atividade? Não, mas ele... Sim, ele está te dizendo, cinco da manhã eu estou pronto. É um relógio dele que está meio ajustado de filhote, entendeu? Que aí tem que ver a tua rotina, o teu dia, como é que funciona. Por isso que eu sempre falo, o ciclo circadiano não precisa ser perfeito, igual está no PDF, mas... Ou igual eu falo na aula do ciclo circadiano. Mas você tem que olhar para a tua agenda e falar, pô, todo dia nesse horário aqui é o compromisso do passeio. Aí o cachorro costuma, entendeu? É, não é às cinco da manhã, quando ele quer. Isso vai ser difícil, vamos ter que alinhar isso. Vai ter que alinhar isso, vai se dar uma olhada, tipo... Entre sete, oito da manhã a gente faz. Então, entendeu? Só que eles têm que organizar isso para acontecer sistemático, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.